Uma ótima noite a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação Uma ótima tarde, se você acompanha nas reprises Esse é o programa para ser feliz E saiba que tudo é possível para Deus Tudo é possível aquele que crê Por maior que seja o seu problema Ele não é maior que Deus Por maior que seja o seu dilema Ele é bem menor que Deus E tudo é possível ao que crê Que nada é impossível a Deus Por maior que seja o seu problema Ele não é maior que Deus Por maior que seja o teu dilema Ele é bem menor que Deus E tudo é possível ao que crê Que nada é impossível a Deus Tudo é possível ao que crê Com Jesus nós somos muito mais Não há mal que não se abra Não há mal que não se afogue Tudo é possível ao que crê Com Jesus nós somos muito mais Não há mal que não se abra Não há mal que não se afogue Não há mal que não se afogue Pois tudo é possível ao que crê Tudo é possível ao que crê Canta isso se você sabe E já começa o programa Com essa certeza no teu coração Filho amado, filha querida Deus é soberano Tudo é possível ao que crê Com Jesus nós somos muito mais Não há mal que não se abra Não há mal que não se afogue Tudo é possível ao que crê Tudo é possível ao que crê Tudo é possível ao que crê Que bom começar com essa certeza Proclamando essa música, olha Já quis começar com essa canção Porque a mensagem dela É muito direta, muito objetiva Muito forte para nós Nesse tempo que a gente vive Por maior que seja o seu problema Ele não é maior que Deus Por maior que seja o seu dilema Ele é bem menor que Deus E tudo é possível ao que crê Que nada é impossível a Deus Claro, vivemos tempos ardilosos Tempos difíceis, né Não dá para negar No meio dessa pandemia Nós chegamos no ponto mais alto Quase que da pandemia no Brasil Nessas últimas 24 horas O número de mortos Quase 2 mil Muitas lutas que a gente vive A gente sabe Eu estou aqui para falar de fé Não para alienar quem me ouve Para fazer de conta Que os problemas não existem Não, os problemas estão aí Os cenários estão aí acontecendo Ardilosos, atrozes Na cidade de São Paulo Só na cidade de São Paulo 517 mortos nas últimas 24 horas São situações difíceis A gente assiste jornal A gente vê as notícias Nós não somos alienados Mas nós sabemos que temos um Deus No qual a gente pode descansar Um Deus que nos ama Um Deus que cuida de nós Um Deus que nos ajuda A atravessar o deserto, né Nem sempre a fé é sobre Deus te tirar do deserto Mas muitas vezes a fé é sobre você Atravessar o deserto junto com Deus É Deus estar do seu lado Para atravessar o deserto Por isso que a gente precisa ter fé A gente colocar a nossa fé em ação Não é? Porque veja bem Eu gosto muito daquela passagem Dos jovens Dos três jovens na fornalha Que não obedeceram a ordem Do rei Nabucodonosor Não é? E por não obedecerem a ordem Do rei Nabucodonosor Eles foram jogados Atirados na fornalha ardente Porque eles não quiseram adorar A estátua do rei Deus não impediu Que eles fossem lançados No meio da fornalha Mas o interessante é que Lá no meio das chamas Apareceu um quarto homem, né O próprio Senhor Cuidando deles Não permitindo que eles fossem Consumidos pelas chamas Então, numa situação como essa É importante a gente entender Que nem sempre Deus Vai impedir da gente Entrar nas fornalhas Da vida Usando uma metáfora As fornalhas de fogo ardente Mas Deus está conosco Dentro da aprovação Deus está conosco Dentro da fornalha E é preciso ter fé É preciso ter esperança É preciso colocar os olhos fixos Em Jesus E entender que Por maior que seja O meu dilema Esse dilema Não é maior que Deus Por maior que seja A luta O problema A dificuldade Ela é bem menor que Deus E tudo é possível É o que crê Padre, estou no meio Da chama De ter perdido alguém Das lutas que eu vivo Padre Das batalhas De toda essa situação Que estarta em mim O processo Depressivo Ou ansioso Nem os ansiolíticos Estão funcionando Deus está com você No meio das chamas Olha para ele E fala assim Segura minha mão Vamos atravessar Esse fogaréu junto Porque eu estou contigo E o Senhor está comigo Confia Você não está só É com você mesmo Que eu estou falando É você Você não está só Existe um Deus Que nunca te abandona Que é apaixonado por você Não há mar que não se abra Até errei a letra Na primeira vez Mas é não há mar Que não se abra Não há mal Que não se afogue Pelo poder de Deus Então vamos manter Nossa fé firme Forte Olhando para Jesus Apesar das intempéries O Senhor continua no trono Continua sendo Deus Continua soberano Gente o assunto de hoje É muito importante A partir de hoje Eu começo uma série Sobre oração O tema de hoje É você sabe rezar Você sabe rezar Porque olha Para manter a fé em ação Num tempo de pandemia Somente através da oração Da intimidade com Deus Da escuta da palavra Não é É preciso buscar Meios para a intimidade com Deus Para a nossa intimidade com Deus Crescer O que nos sustenta na tempestade Filho, filha Não se engane É a sua É a minha É a nossa intimidade com Deus É isso que nos sustenta na tempestade É a nossa intimidade com Deus Então procure meios É a escuta da palavra É a oração do texto do rosário É a adoração Nos locais Nos quais as igrejas estão abertas É a oração como Jesus ensinou Entra no teu quarto Fecha a porta Reza o Pai em segredo É isso que nos sustenta É isso que nos fortalece Sabe Mas eu não estou sozinho Quero acolher com muito carinho A Juliana Moraes Muito bem-vinda, Ju Obrigada, padre Que bom receber você novamente, Ju Achei que a Ju estava quase me abandonando Mas eu na verdade descobri que não era isso Não é isso não, né, Ju? Não ia te abandonar, padre Nunca me abandonaram Não precisa daquela canção, né? Que cantam por aí Aquela canção que é minha Digo de passagem Pois é, padre Fez falta aqui, querida Um mês Já acender aqui Fora as suas férias Fora as minhas férias Olha só Tudo bem, eu te perdoo aqui publicamente Mas é bom É bom estar de volta Estava com saudade bastante Que bom, Ju Vamos falar sobre oração E a gente vive, né, filha O quadro disse aqui Eu gosto muito de ser honesta Nas minhas pregações Eu gosto de pregações sensatas, sabe? Porque não adianta a gente vir aqui E pintar um mundo cor-de-rosa O mundo tem as cores que ele tem A gente está vendo, né? Não é alienado Mas como a oração nos ajuda, né, Ju? Como a oração nos ajuda Ju, eu já fiz a experiência Eu acredito que você também Olha, a gente pode estar A gente na Canção Nova Tem por regra de vida, né? A adoração No Estadião do Santíssimo E é claro Nosso contexto facilita A gente está aqui dentro da chácara Uma chácara, um lugar grande Com muitas capelas Com um santuário Então a gente tem mais acesso, óbvio Mas, Ju Eu nunca entrei na presença de Jesus Eucarístico Por exemplo, em oração E saí do mesmo jeito Nunca E olha que a vida da gente é dinâmica Ontem mesmo Dia Internacional das Mulheres Inclusive, um parabéns à Juliana, né? E a todas as filhas Que me acompanham aí Pelo Sistema Canção Nova de Comunicação Essa semana é especial para as mulheres Estou no Sorrindo para a Vida Todos os dias Fazendo uma série de pregações Para a cura da alma feminina Falando do meu livro também Mas eu estava com uma dor de cabeça Mas uma enxaqueca, sabe? Eu não sou de ter enxaqueca Mas ontem eu senti E eu fui fazer adoração Falei assim, não, eu não vou fazer adoração Porque eu estou cansado Eu vou dormir Mas eu falei, não, eu vou fazer adoração E eu cheguei arrebentado Com dor, com cansaço Gente, mas algo acontece Quando a gente reza, né? Não é que a dor desapareceu Não Mas mesmo com a dor Que ainda continuou ali por um tempo Algo mudou dentro de mim A minha disposição Para lidar com a dor mudou, né? A minha disposição Para entender o momento de Infortúnio, né? Porque a nossa sociedade Está viciada no prazer, né? Eu quero coisas fáceis Rápidas, práticas Que me deem muito prazer E que não me custa em dinheiro nenhum E que alguém me sirva, né? É um pouco da nossa mentalidade Desculpa Ser direto ao ponto assim, né? Como dizia o Bauman, né? A sociedade líquida E outros teóricos Que refletem sobre isso Mas como a oração Nos ajuda Nos amadurece, né? Sem dúvida Gente do céu Então eu vejo que Esse é o momento, Juliana Para a gente começar essa série, né? Falando sobre a oração Não vou nem puxar assunto Porque senão eu não consigo Concluir o conteúdo aqui Que a Ju sempre tem coisas Muito boas para falar Muito maduras Mas a gente guarda Para um outro momento Porque eu quero ler Uma passagem bíblica aqui, Ju Com quem está em casa É direito de quem está em casa Ouvir a palavra de Deus, né? Claro, depois a gente partilha Mas existem muitas passagens bíblicas Sobre a oração Muitas Mas, deixa eu só Arrumar aqui só um minuto Mas uma em especial Algumas eu gosto muito Muito, muito, muito E hoje eu quero ler a passagem Que está em João Capítulo 14 Versículos 13 e 14 João capítulo 14 Versículo 13 e 14 Aliás, eu vou começar do 12 João capítulo 14 Versículo do 12 ao 14 Olha só Olha que lindo, Ju Você já deve ter rezado com essa passagem Jesus dizendo Em verdade, em verdade Eu vos digo Quem crê em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda maiores que estas Porque eu vou para o Pai E o que pedir Diz em meu nome Eu o farei Afim de que o Pai Seja glorificado no Filho Se pedir Diz algo em meu nome Eu o farei Gente Quem está falando isso aqui É Deus Quem está falando isso aqui É Jesus É Deus Ele está dizendo É uma promessa E Deus não é homem para mentir Deus não faz as promessas Que a gente ouve Nas campanhas eleitorais Ele está dizendo Se você pedir ao Pai Com fé Em meu nome Eu quero atender E mais para frente No capítulo 15 Jesus mesmo diz Eu vou falar sobre isso Em um outro programa Depois Mas já adianto Dando uma pitadinha aqui Ele quer nos atender Para que a nossa alegria Seja completa Deus quer te dar Uma alegria completa Fui pegar meu celular aqui Desculpa o editor Movimento brusco Deus quer te dar Uma alegria completa Mas você precisa pedir Tem gente que tem Me perdoe Uma falsa humildade Eu não peço Deus sabe Deus sabe Mas ele mandou a gente pedir Na Bíblia Então a gente tem que Me perdoe o termo Nessa hora Sem vergonha Não ter vergonha E pedir a Deus O que a gente precisa Ao Pai No nome de Jesus Gente É um céu aberto Que Deus deixou Através de Cristo Para nós Temos acesso a ele No nome de Cristo Sempre quando eu vou Fazer a minha oração Eu tenho Eu coloco Eu lembro daquela passagem Da Rainha Esther Eu vou até falar No Sorrindo para a Vida Nessa semana Que eu estou fazendo Uma série Sobre as mulheres Toda vez que eu vou rezar Eu imagino Eu tendo uma audiência Com o rei Com a Rainha Esther Que teve audiência Com o rei Para pedir Que ele poupasse O seu povo Os judeus do extermínio Toda vez que eu rezo Eu estou numa audiência Com o rei Então eu já Antes de ir para a minha Adoração pessoal Eu já vou pensar Eu não posso perder tempo Na presença do rei O que eu vou falar para ele Por que eu vou pedir Por exemplo Hoje Eu rezei por você É Você mesmo Você que me acompanha Eu não sei teu nome Eu não sei De onde você está falando Eu não sei quais são As suas batalhas Ou suas alegrias Mas eu rezei por você Senhor Que cada pessoa No programa hoje Seja tocada por ti Eu já fui para a minha audiência De hoje Com o rei Com esse sentimento Sabe Eu não posso perder tempo Porque Deus quer Me dar o que eu preciso Mas eu preciso pedir Não tenha vergonha Nem medo de pedir Peça Peça com fé Mas Santo Tomás de Aquino Nos ensina Que existem Na segunda Secunda E na Suma Teológica A questão 83 Artigo 15 Adjunto 2 Na Suma Teológica Santo Tomás nos ensina Que existem Quatro condições Básicas Para que a nossa oração Seja atendida Quatro condições Primeiro lugar Ele dizia Pedir por si mesmo O que isso quer dizer? É pedir Você Porque para uma graça Ser concedida por Deus Precisa ter um sujeito Precisa ter um alguém Pedir por si mesmo Significa Pedir com vontade Pedir com decisão Pedir querendo Receber aquela graça Segundo requisito Que disse Santo Tomás de Aquino Além de pedir Querendo Desejando Por si mesmo É preciso pedir Coisas necessárias A salvação Você não vai pedir Uma coisa que roube A tua salvação Deus não vai te dar Claro Se você pedir Uma coisa que é contrária A tua salvação Deus não vai te dar Se você pedir Uma coisa que é contrária A vontade de Deus Disse Santo Tomás Aqui na Suma Teológica Nesse artigo Deus não vai te dar Então tem que pedir Por si mesmo Ou seja Com vontade Querendo receber Tem que pedir Coisas que sejam boas Segundo a vontade de Deus E não contrárias A tua salvação Terceira coisa Terceira coisa Santo Tomás ensina Que para receber O que a gente pede É preciso pedir Piedosamente E o que é pedir Piedosamente Disse Santo Tomás Explicando É pedir com humildade Deus resiste aos soberbos Diz a carta de Santiago Mas dá a sua graça Aos humildes Eu tenho comigo Que a humildade Conquista o coração De Deus A humildade A oração humilde Que se prostra Diante de Deus Que diz Senhor eu não sou nada Eu preciso do Senhor A oração humilde Que diz Senhor eu não consigo Vencer essa depressão Sozinho Senhor eu não consigo Vencer essa ansiedade Esse medo De morrer sozinho Senhor eu não consigo Superar a perda Desse familiar sozinho Ou seja Quando a gente é humilde Quando a gente declara A nossa dependência De Deus Isso conquista o coração dele Então faz parte dessa piedade Do pedir piedosamente A humildade A firme A filial confiança Ou seja A confiança do filho Que está pedindo Para um pai bom Faz parte também Dessa piedade Rezar com atenção Diz Santo Tomás Concentrado Não viajando na maionese Pedir inteiro Ali na sua oração E também Dizia Santo Tomás Faz parte do rezar Piedosamente Pedir Orar em nome De Jesus Cristo E o quarto e último elemento Aqui da segunda secunda Da suma teológica Que é essencial Para que a nossa oração Seja atendida Nos ensina Santo Tomás de Aquino É rezar Com perseverança É rezar De maneira Insistente A perseverança É essencial Na oração Se você quer receber O que você pediu Não é Fiz um pedido hoje Para ver o que vai dar Não Insista pedindo Claro Por você mesmo Querendo receber Coisas que não sejam Contrárias a tua salvação Que sejam boas Sejam segundo A vontade de Deus Segundo a doutrina Segundo a Bíblia Peça com piedade E peça com perseverança O próprio Jesus Nos instigou Em várias passagens Do Evangelho De Lucas Por exemplo A rezar com perseverança Quando ele fala Daquele amigo Importuno Ou inoportuno Que chegou na casa Do outro amigo De madrugada Para pedir três pães E o amigo Não queria dar Falou Eu e minha família Já deitamos Mas o Evangelho Diz que Ele se levantou Para pegar os pães Para o amigo Não porque ele queria Dar os pães Mas porque o amigo Foi chato Inoportuno Jesus está nos ensinando A termos uma santa chatice A sermos importunos E inoportunos Diante de Deus Pedindo 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 Outra passagem bonita De Lucas também Aquele juiz iníquo Sabe aquele juiz iníquo Que atendeu O juiz ímpio Injusto Corrupto Que atendeu O pedido da viúva Porque ela ficou Na cabeça dele E faz justiça Me faz justiça Me faz justiça Ele falou Eu vou fazer logo Justiça para essa viúva Chata Para ela sair da minha cola Olha Jesus Deu esse exemplo Dizendo que Eu e você Filho querido Filha amada Precisamos ser insistentes Na oração Eu não sei O que você está vivendo hoje Não sei A luta O desafio Talvez você Hoje pensou em acabar Com a sua própria vida Pensou em se suicidar Porque você não consegue Mais lidar com a sua dor Talvez você se desesperou E desanimou De uma maneira Vendo a situação do Brasil Da sua cidade Do mundo Talvez você É um profissional de saúde Aflito Talvez você lida Com a perda de alguém Ou está infectado Pelo covid-19 Com medo Você perdeu um filho Um pai Eu não sei Eu não sei como você está Mas eu desafio você Fica até o fim Desse programa Fica até o fim E eu desafio você Reze hoje Comigo Ao pai No nome de Jesus Que você vai ver Que a tua situação Vai mudar E vai mudar Para melhor Você vai ver Que o seu estado De ânimo De alma De mente De coração Vai mudar E vai mudar Para melhor Porque Deus é fiel Ele prometeu Que quer atender O que for bom O que for da vontade dele Então talvez você esteja No fundo do poço Mas Deus pode enfiar a mão Lá nesse poço E tirar você hoje Durante esse programa Esteja atento Esteja rezando À medida que eu for falando Vai rezando Vai pedindo para o pai No nome de Jesus E também Se você acompanha Na terça-noite Na terça-noite Nós temos a última Meia hora de adoração Diante do Santíssimo E diante do Senhor Nós vamos clamar No nome de Jesus E muralhas vão cair Milagres vão acontecer Porque Deus é fiel E conforto Consolo Suo erguimento Vai acontecer Pelo poder do nome de Jesus Brevíssimo intervalo Já já estamos de volta Por maior que seja O teu problema Ele não é maior que Deus Por maior que seja O teu problema Ele não é maior que Deus Por maior que seja O teu dilema Ele é bem menor que Deus E tudo é possível Eu há o que crer Estamos de volta com o programa Para ser feliz Deus ilumine você Tua vida Tua história O teu coração Olha A alegria do Senhor É a nossa força Diz o livro Diz o livro do profeta Neemias É a certeza É a certeza É a certeza de que tudo Tudo é possível Ao que crer Como nós cantamos Com Jesus Nós somos muito mais Não há mar que não se abra Não há mal que não se afogue Tudo é possível Ao que crer Então essa alegria Não é fugídia Não é um subterfúgio Para não lidar com os problemas Mas é a certeza De que mesmo no meio dos problemas Deus nos ama Está conosco E com ele Nós vamos encontrar Um desfecho satisfatório Para as realidades Gente Nesse comecinho Do segundo bloco Eu gosto sempre de Indicar alguns Dos nossos produtos Nós estamos na semana Dedicada às mulheres Mais uma vez Parabéns às mulheres Parabéns às mulheres Segunda-feira Foi o Dia Internacional Das Mulheres As minhas irmãs aqui Que compõem Esse programa A Júlia A Joana A Juliana A Rosinal A Laís também Regina Que sempre veio Hoje não vem Não veio né Mas sempre está aqui com a gente Também que Sendo ministra extraordinária Da comunhão Privilégio ter vocês aqui Minhas irmãs Também as mulheres Da minha família As andonás A família também Da minha mãe Parabéns mesmo Muito bom Ter vocês na nossa vida Não está aqui o livro Eu estou falando bastante dele No Sorrindo para a Vida Esses dias O livro A Cura da Alma Feminina Eu indico para você Que é um livro de cura interior Para as mulheres Também quero indicar O livro novo da Dijanira Silva Que é membro da Canção Nova Escrito para as mulheres Você não está sozinha Também o livro Mulheres Empoderadas pelo Espírito Se eu não me engano Que é o livro Esse é o nome do livro Da Rogerinha Moreira Muito bom também Ambas missionárias Da Canção Nova Livros muito bons No loja.cancionnova.com Você encontra E quero indicar também O meu CD A Cura da Alma Feminina Que foi um CD De cura interior Lançado para as mulheres A música A Vitória Vem pela Manhã Está nesse CD Que muita gente chama De Nunca Te Abandonará Mas o nome da música É A Vitória Vem pela Manhã Você já viu o clipe Talvez aí Pela TV Canção Nova O CD A Cura da Alma Feminina Está muito bonito também Então esses produtos Para você mulher Tem um desconto também Que o Davi Departamento de Audiovisuais A Rosinalva conseguiu Os produtos Ela vai encontrar Uma forma de trazer Aqui para mim Que eu quero mostrar Para você Os produtos Estão com uma promoção Muito especial Muito obrigado Rose Está aqui Nossa querida produtora O livro que eu falei Mulheres Empoderadas Do Espírito Santo Do Espírito Vou mostrar aqui Para a câmera 2 Obrigado Rosinalva Da Rogerinha Moreira Loja.cancionnova.com Você o adquire Também O meu livro Que eu falei A Cura da Alma Feminina Um livro feito Com muito carinho Muito respeito Com olhar sacerdotal Paterno Para as mulheres Aqui mostrando Para 2 também Olha só O jeito mais estranho De segurar um livro Não é Juliana? Mas é o jeito que dá Está aqui para você Loja.cancionnova.com E o CD A Cura da Alma Feminina Eu hiper indico também Olha A Canção Nova Tem produtos de evangelização Muito bonitos Muito fortes Que vão proporcionar Para você Um retiro Aí na sua casa Você que vive Em locais Como no meu estado No Paraná Nos quais Existe o lockdown E as igrejas Estão fechadas Você pode Acompanhar a programação Da Canção Nova Obviamente E pedir um livro Pedir um CD Fazer um retiro Na sua casa Com esse material De evangelização Também Quero aproveitar Aqui o ensejo Para dirigir Uma palavra Ao querido Sócio evangelizador Da Canção Nova Obrigado Você que contribui Com essa obra De Deus Deus abençoe Sua vida Sua história O seu coração Olha A Canção Nova É uma obra Fantástica Que evangeliza 24 horas por dia Sem propagandas Comerciais Quem sustenta Esse sistema De comunicação É você É a sua contribuição Você que já é sócio Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Você que não é Acesse contas.cancionova.com E se torne um sócio Da Canção Nova Ou se você não pode Se tornar um sócio Contribuindo mensalmente Com o valor que você puder Faça uma doação Através do Pix Tem Eu não sei se os irmãos Tem no GC A chave do Pix Para fazer a transferência Em 7 segundos Chega para nós Se tiver Joana Coloca depois aí na telinha Para quem está em casa Poder fazer essa doação Acho que é Pix.doação Arroba Canção Nova Se eu não me engano A Joana vai conferir aí Acessando Talvez no nosso No site do clube Já vai me falar E eu volto com essa informação Mas se estiver aparecendo Na tela já Louvado seja Deus E ó Nesse segundo bloco É o momento No qual o padre Está aqui Para responder Suas mensagens Dar direção Para você Nas suas realidades Concretas Também Coler as mensagens Via Instagram Facebook Twitter WhatsApp Já vai estar aparecendo Aí na sua tela O Instagram Facebook Twitter WhatsApp Tá bom Você vai mandando Que o padre já vai responder Hoje nós estamos falando Sobre a oração Mas ainda aproveitando O ensejo desse comecinho Do segundo bloco Eu quero abraçar com carinho Os irmãos que enviaram cartas Para nós Muitas cartinhas chegando A Maria Martins Teixeira Deixa eu vir um pouquinho Para cá Para o lado da Ju A Maria Martins Teixeira Ela é de Barra de São Francisco Lá no Espírito Santo Obrigado filha Pela sua carta O padre está rezando Pelas intenções Que você partilhou aqui A Priscila Tonon Lazarim De Nome da cidade São Paulo Muito bom Gostei de receber A sua carta A sua partilha Viu Também a Márcia Moura Avelar De Coatis Rio de Janeiro Rezando pelas suas intenções Viu filha Também uma outra carta Aqui Deixa eu só ver O remetente Que está do outro lado Olha só Está difícil de entender Aqui gente De Itabira Minas Gerais Eu já entendi Agora Maria Da Consolação de Jesus Mandou essa cartinha Ou melhor Essa cartona Para nós E agora Eu quero abraçar Também a Ismaelita Fátima da Costa De Itutinga Minas Gerais Estou rezando Pelas intenções De todos vocês Você pode mandar Sua carta Para nós No endereço Que está aparecendo Aí na sua tela Vai ser um prazer Receber a sua carta Rezar pelas suas intenções Estou organizando Aqui a bagunça Na minha mesinha Vai ser um prazer Eu gosto muito Desse recurso lúdico Que são as cartinhas E um abraço A Maria Isabel Querida amiga Lá de Brasília E mandou uma carta Bonita Mandou uma imagem De São José Bonita também Obrigado Viu filha No ano de São José Fiquei muito feliz De receber Esses dias muito corridos Aqui para mim Mas eu Pude receber uma cartinha Ou outra E me alegrar Com aqueles Que interagem comigo Então vamos lá Sobre o tema Oração A pergunta é Você sabe rezar? Você sabe rezar? O padre já deu Umas dicas aqui Das condições Que Santo Tomás Nos pede Para que nós Vivamos bem a oração E olha só Eu já estou aqui Com uma mensagem Que chegou via Instagram Instagram está aparecendo Na sua tela Se as mensagens Forem confidenciais Por gentileza Já no começo Da mensagem No topo Você escreve Se possível Em caixa alta Confidencial Para o padre Não correr o risco De falar Que é uma coisa Que seja particular Talvez acontece muito De uma esposa Do lado do esposo Querendo perguntar algo Mas não quer Que o esposo saiba Então o padre entende Eu sou padre Confidencialidade É um terreno No qual eu caminho Todos os dias Pelo sigilo Que é peculiar A confissão Por exemplo Como o sacerdote Estou acostumado a lidar Não tem problema Então vamos lá Padre já peço Para não ser identificado A primeira mensagem Que chegou aqui No meu Instagram Boa noite Sua bênção Padre o que fazer Quando não sentimos Que temos direito A receber nada de Deus Quando parece Que a nossa oração A nossa fé São fracas Quando não sentimos No coração Que estamos rezando De maneira correta Ou que Deus está Ouvindo as nossas orações Parece que nada É para mim Que não é a minha vez Por mais que eu me esforce Eu não consigo sentir Que Deus está me ouvindo Vejo o testemunho De tantas pessoas Padre Sinto que nunca Vai chegar Para mim Rezo Por algumas pessoas E sinto que infelizmente Nem para eles Serei atendida Tem horas Que dá vontade De abandonar tudo Padre Me ajude Por favor Filha Eu não vou dizer o seu nome Que essa mensagem Que essa mensagem Chegou pelo meu Instagram Eu tento dar atenção Até fora do programa Às vezes Essas mensagens Que chegam no Instagram Que eu entendi Que é um terreno pastoral Para um padre Hoje as redes sociais Claro Com jeito Com cuidado Tem coisas que não dá Para eu ficar aconselhando Ali que são muito peculiares Mas olha Eu percebo o seguinte Você está um pouco decepcionada Você está um pouco machucada Com alguma situação da vida Talvez até um pouquinho triste Então Quando a gente está assim A gente não é uma pessoa Muito confiável Quando nós estamos Submetidos a essas feridas A esses sentimentos Confiável Na nossa descrição Dos fatos E a gente corre o risco De cair nos generalismos Por exemplo Quando eu estou atendendo Uma pessoa Sofrida Triste É muito comum A pessoa me dizer Padre Não tem nada de bom Na minha vida Padre Nada dá certo Padre Tudo é ruim Mas nem sempre Existe nada de bom Na sua vida Se você está Tendo capacidade De digitar Aqui para mim É sinal que você está vivo Se você está tendo capacidade De assistir o programa É sinal que você escuta Que você vê Ou que você ouve Então você está vivo Existem bênçãos Só que às vezes Essa situação interior De não felicidade De insatisfação Vai roubando a cena A gente não vai vendo Então em primeiro lugar Tenta não se deixar Dominar por esse Sentimento Nada está certo Não Tem coisas boas sim Agora entrando Para o território Da oração Existem impedimentos Para a nossa oração Santo Tomás também Falou disso Na Suma Teológica Não de maneira Tão direta Mas por exemplo É facilmente observável Que quando você está Num estado de graça A tua oração Chega mais direta Sem obstrução a Deus Não é que Deus Não te ouve Quando você está No pecado Ao contrário Muitas vezes Por misericórdia Ele age até mais Quando a gente está distante Mas Venhamos e convenhamos Quando você está Num estado de graça Quando eu digo Em estado de graça Eu quero dizer Que Sem pecados graves Você confessou Seus pecados graves Você não vive Num estado irregular Diante de Deus Sacramentalmente falando Você não comunga Em pecado mortal Você busca A confissão periódica Você busca Obedecer a palavra De Deus Você busca Ser uma pessoa Que incorpora O caráter De Cristo O pensar de Cristo O agir de Cristo A mentalidade do Evangelho É claro que quando Você Aquele conceito Que a Bíblia Classifica como justo Quando você é um justo Uma justa Ou seja Alguém que anda com Deus Alguém que vive de fé É claro que isso A sua oração Quando você está Nesse estado Ela atinge o coração De Deus com mais precisão Então examine a sua vida Filha querida Filha amada Talvez Seja a hora Eu sei A gente está no meio De uma pandemia Mas gente Eu tenho que ensinar A doutrina Porque tem gente Que é só Infelizmente Só no meio da pandemia Que vai parar Para ouvir um programa católico Um padre Um programa cristão Não todos Mas tem muita gente Que só busca Deus Na hora que a água bate Na hora que as coisas apertam Então eu tenho que ensinar a doutrina Eu sei Ah padre Minha igreja está fechada Tudo bem Você está aprendendo O que tem que fazer Para a hora que abrir Você ir lá E buscar o padre Para se confessar Eu entendo o contexto Eu não sou alienado Ausente de sensatez Nesse sentido Mas filho Filha Talvez Para a sua oração Ser mais eficaz Você precisa buscar Uma boa confissão Você precisa abandonar Alguns pecados Ou alguns comportamentos Às vezes a pessoa Fala Deus não me ouve Mas ela não se esforça Para andar com Deus Ela não se esforça Para ser uma pessoa de Deus Você está pedindo Tantas coisas boas a Deus Aí você sai da sua oração Vai lá e humilha Seu pai idoso Você sai da sua oração Vai lá e humilha Sua mãe E distrata as pessoas E não ajuda em casa Sua mãe idosa Em vez de ajudá-la Nos serviços de casa Só joga Mais carga sobre ela Ou você Que é um empresário Acaba sendo muito atroz Com seus funcionários Com seus colaboradores Tem que se emendar Tem que se emendar Mas Se atente também Às condições Que Santo Tomás Falou E que o padre Já disse aqui Sua oração Precisa ser Feita por você mesmo Feita com decisão Sua oração Precisa ser Uma coisa que é boa Porque talvez também A gente está pedindo Tanto uma coisa para Deus Só que Deus Vem mais longe E Ele está vendo Lá na frente Que aquilo não vai ser bom Que aquilo não vai Contribuir para o nosso bem Então A oração não cai no chão A oração não Perde O seu valor Por exemplo Se você está rezando Por uma coisa Que não aconteceu Ou não vai acontecer Deus vai usar Essa sua oração Por algo Para agir Numa área da sua vida Na qual você realmente precisa Ou numa área da sua família Na qual você realmente precisa Então a oração Nunca é em vão Nunca é em vão Se você está rezando Deus está acolhendo A sua oração Mas é preciso Como eu disse Pedir coisas boas Está aberta A vontade de Deus Coisas segundo A vontade de Deus Que não são contrárias A nossa salvação E é preciso Como disse Santo Tomás Rezar com piedade Ou seja Com essa confiança filial Com humildade Que fazem parte Integrante da piedade Como Santo Tomás Expressa aqui Mas é preciso também A quarta e última condição Que Santo Tomás De Aquino colocou Que o padre leu aqui Na sua teológica No comecinho É rezar com perseverança É ser chato na oração Porque Jesus Deu esses exemplos De pessoas Chatas Persistentes Importunas Na oração Pedindo Persevere Mas Tem coisas filha A oração Não é uma mágica Você vai rezar Para Deus transformar O que você não pode Mas o que você pode É você que tem que fazer Como a pessoa Que fica pedindo Senhor eu quero emagrecer Mas todo dia Comendo um sonho Um não Três Ah meu amigo Não tem reza Que funcione Não tem Lipoaspiração espiritual Como dizem por aí Que funcione Não Pelo contrário Tem que rezar E fechar a boca Estou dando um exemplo Do emagrecimento Mas poderia dar Em outras áreas Existem coisas filha Que você precisa fazer Ah eu estou rezando Deus não me atende Estou rezando Para eu ganhar melhor Mas você está procurando Ler mais Estudar mais Se tornar Talvez aí na sua empresa Um funcionário Mais De mais iniciativa Se adianta Para fazer o que não foi pedido Ou está sempre parecendo Uma lesma Me perdoem Apático Letárgico Tem coisas que a gente Tem que se mexer Porque Deus reage Quando a gente age Deus não vai fazer A minha parte A sua parte Quer emagrecer Reze Mas lute Para colocar Comidas mais saudáveis No lugar Das não tão saudáveis Para comer um pouco menos Para fazer um exercício E assim sucessivamente Olha só Pelo Instagram Chegando muitas mensagens Pelo Facebook também Muita gente chegando Facebook.com Barrapada Adriano Zandoná Está chegando muitas mensagens Estão chegando melhor E olha Semana passada Eu estou pregando Estou pregando No Sorrindo Programa Sorrindo para a Vida Na manhã As manhãs Pela TV Canção Nova Nesses dias O Márcio está de férias Que é o pregador oficial Do programa E semana passada Eu fiz uma série Uma série muito bonita Que se chama Como enfrentar um tempo de crise A partir da sabedoria dos salmos E eu preguei os quatro dias Usando o salmo 46 Gente que lindo Que sabedoria Que consolo que nos dá Eu fiz uma playlist No meu canal no Youtube Youtube.com Barrapada Adriano Zandoná A playlist se chama Como enfrentar as crises Tem essas quatro pregações A partir do salmo 46 Vai lá Ouve Assiste E se inscreve no canal Também Deixa lá O seu comentário Enfim Que é uma maneira também De você impulsionar De você impulsionar Essa evangelização Que é feita através Das redes sociais Do Youtube Que é um lugar No qual a igreja Precisa estar A Canção Nova Precisa estar Os evangelizadores Os padres Precisam estar Mas se abasteça De coisas boas Para enfrentar Tempos difíceis Se abasteça De coisas boas Olha só Aqui pelo Instagram Agora pelo Instagram Não é mais pelo Facebook Como eu achava Desculpa Moramos nos Estados Unidos Padre Mas te assistimos Todos os dias Você tem sido luz Na nossa vida E na vida dos que escutam Como lidar com um amigo Amigos que tem São da mesma religião Que a gente Mas parecem não entender O que Deus pede da gente E acabam invertendo Os valores Achando que o certo É errado E que o errado é certo Quando falam Que não vão na igreja Porque não gostam De ouvir o padre Ou acham cansativo Isso aqui Se chama falta de conversão Seus amigos A pessoa Quando ela não se converte Quando ela não vive Com sinceridade A sua fé Quando ela não tem Um encontro pessoal Com Jesus Quando ela não se deixa Tocar por Deus Ela sempre vai fazer uma desculpa É o padre que é chato É o padre que é alto É o padre que é baixo É o padre que é gordo É o padre que é magro É o pastor que é chato É a missa que demora Mas quando a pessoa Tem um encontro pessoal Com Jesus Por isso que eu acredito Muito no poder Do batismo No Espírito Santo Nesse ano A gente comemora Na Canção Nova 50 anos de batismo No Espírito Santo Do Monsenhor Jonas Abib E ele disse Nosso pai é fundador Na Canção Nova Padre Jonas Que ele Tudo que ele é O homem que ele se tornou O evangelizador O profeta O fundador Da Canção Nova Foi a partir do batismo No Espírito Santo Quando ele recebeu A infusão Do Espírito Santo O que é o batismo No Espírito Santo É No batismo A gente recebe O Espírito Santo Infusamente O sacramento do Crisma Ele é confirmado Mas o batismo No Espírito É aquilo que Pedro Viveu nos atos Dos apóstolos Quando ele chegou Foi Pedro? Não foi Paulo Desculpa Os atos dos apóstolos Quando ele chegou Num lugar Viu que as pessoas Pregavam ali Em nome de Jesus E perguntaram Para eles Vocês Foram batizados? Fomos sim Com que batismo? Com o batismo de João O batismo de água Vocês foram batizados No Espírito Santo? Então Paulo perguntou Eles responderam Não A gente nem ouviu falar Que existe o Espírito Santo Então Paulo impôs As mãos sobre eles E os apóstolos E eles receberam O Espírito Santo Ou seja O Espírito Santo Que estava ali Já pelo batismo Foi reavivado O fogo do Espírito Reacendeu dentro deles E aquela fusão Do Espírito Santo Eles começaram a rezar Em novas línguas Diz o texto E quando você Os apóstolos Alguém na igreja Impõe as mãos E pede a fusão O batismo no Espírito Dentro de você Reavivada a sua fé Você sente algo diferente O padre Jonas nos ensina Que existem frutos Do batismo no Espírito Santo E um dos principais frutos Do batismo no Espírito Santo É o gosto Pela palavra De Deus O amor A hóstia consagrada A eucaristia O gosto Pelos sacramentos O gosto Pela oração Olha Antes de eu ser batizado No Espírito Santo No meu primeiro retiro Lá no Paraná No final da década De 90 Final da década De 90 justamente E eu As vezes Era obrigada A rezar lá em casa Pela minha mãe Quando era 12 de outubro A gente rezava o terço Junto Ai se não rezasse Minha mãe jogava Em mais Nossa Senhora Na minha cabeça Brincadeira Não faria isso Mas é uma maneira De dizer Que ela insistia Para os filhos rezarem Claro Ela colocou uma semente Dentro de mim Mas eu rezava sem gosto Eu rezava sem fé Eu não sentia Sabe Mas quando eu fiz Aquele meu primeiro retiro Num determinado momento No momento Da oração forte Ali né Os irmãos da renovação Carismática Católica Vieram Impuseram As mãos sobre mim Metaforicamente falando Eu estava Eu estava Eu estava nas drogas Tanta coisa Foram tirados E a partir daquele dia Eu comecei a ter gosto Pela palavra Eu comecei a ter ânimo Para a oração Eu acordava querendo falar com Deus Eu dormia pensando em Deus Sabe É claro que depois Esse fogo foi ficando Mais interno Não esfriando Mas se interiorizando Então É preciso Que essas pessoas Façam a experiência Do batismo No Espírito Santo Talvez eles não fizeram Talvez eles vão na missa Por preceito Por tradição Porque alguém Ensinou Mas é preciso Fazer uma experiência Pessoal com Jesus O batismo No Espírito Santo Nos leva ao encontro Pessoal com Jesus O Mons. Jonas Nos ensina Que estão interligadas Essas realidades Porque quando você Recebe o Espírito Santo Você tem um encontro Pessoal com Jesus Você sente Jesus Então você está Se relacionando com alguém Quando você vai para a missa Você não vai lá Cumprir um preceito Porque é obrigado Porque a sociedade Exige Não Você vai lá Falar com teu amigo Você vai escutar A palavra do teu amado Você vai deixá-lo Entrar dentro de você Na Eucaristia Então é preciso rezar Para que esses irmãos Tenham um encontro pessoal Com Jesus O batismo no Espírito E vocês precisam testemunhar Sem brigar Sem serem chatos Mas testemunharem a fé Está certo? Vamos lá então Para nosso monitor Aqui do Para Ser Feliz Mensagens de WhatsApp Boa noite Boa noite padre Sua benção Tenho muita dificuldade De rezar Pai nosso Maria etc Minha mãe reza A noite e de manhã Porém eu não consigo Na maioria das vezes esqueço Porém tenho facilidade Em conversar com Deus Agradecendo Pedindo Falando mesmo Rezo quando estou Sozinha no carro Eu canto e toco na igreja Cantar é rezar duas vezes Como fazer? Estou errando? Gratidão pela sua vida Deus o abençoe Olha só Ótima mensagem Já peço para o Edson Separar uma outra Nos querido Edson Veja bem Que eu vou usar Outras mensagens do WhatsApp Filha É importante sim A oração espontânea Mas não pode ser Aquela oração Que você de manhã Senhor Obrigado por esse dia E a noite Senhor Amém Não Você tem que separar Um tempo para rezar Se é no carro Que você pode Ótimo Continue rezando no carro Falando com Deus É importante a oração espontânea Importantíssimo Mas orações Como a do texto Também são valentíssimas Poderosíssimas Poderosíssimas Eu não teria vencido as drogas Se não fosse a oração do terço Eu lembro Quando eu fiz O meu primeiro retiro Usava muita droga A gente andava com gente Da pesada E era da pesada Na verdade Eu era a má companhia E eu lembro Que eu cheguei Na minha casa No domingo mesmo E um amigo me ligou Falando Ótimo Vamos lá para a chácara Eu fui lá Ele tirou Uma droga Que eu não vou ficar explicando Qual era E falou Vamos dar um dois aqui Vamos fumar Como se falava na época Vamos misturar Eu falei para ele Não cara Eu não quero Acabei vindo do encontro Mas ele na minha frente Fumou E soltava a fumaça Assim na minha cara Me provocando E eu fiquei fino Sendo que na sexta Eu já tinha fumado Um monte de baseado Para ir para o encontro Contando a minha história Antes de Cristo Na adolescência Infelizmente Eu vivi isso Esse é meu testemunho Jesus me libertou Não tenho vergonha Nenhuma de dizer Mas Quando meu amigo Fez isso Mexeu comigo Mexeu muito Então no outro dia Eu acordei no quarto No meu quarto Lá no Paraná Uma vontade de usar droga Tremenda Sabe Aí eu me recordo Como se fosse hoje Eu acordei Não sabia o que fazer Ajoelhei Para fazer uma oração Mas eu não sabia muito Como rezar Eu olhei para a beirada Da cama E peguei um terço azul Que meu pai tinha trazido Meu pai tinha passado Aqui em Aparecida do Norte Pertinho da Canção Nova Porque ele era caminhoneiro E levou para mim o terço Eu peguei o terço Do jeito que eu sabia Eu estava com uma vontade Eu acordei com vontade De cheirar De fumar de novo É difícil Um jovem Eu tinha usado Por muitos anos Eu peguei o terço Do jeito que eu sabia Eu não sabia contemplar Os mistérios Eu não sabia nem que precisava Mas eu rezei Pai nossa Maria Creio Glória Gente A hora que eu acabei aquilo Eu estava na frente De um espelho Que tinha no meu armário Na frente assim De onde eu estava ajoelhado Eu olhei para mim mesmo No espelho E eu fiz uma promessa Para mim mesmo Falei Adriano Na época eu não era padre A partir de hoje Você nunca mais Você nunca mais Vai dormir sem rezar um terço Gente Assim eu fiz Todo dia eu rezava um terço Do meu jeitinho Mas rezava Pouco a pouco fui aprendendo E muitos outros amigos Amigos Pessoas chegaram ali Para me oferecer droga Meninas com as quais Eu tinha relacionamento Chegavam em mim Para me chamar Para ir para a casa Delas Para ficar lá Eu sabia que ia ter droga Mas através da oração do terço E da minha perseverança Eu consegui vencer as drogas A oração do terço É uma oração poderosa É uma oração importante Isso faz muito bem E é uma oração Que nos ajuda a lidar Com ansiedade Com pensamento acelerado Eu faço a experiência De aqui na Canção Nova Eu gosto muito de caminhar Aqui é um lugar lindo Pegar o meu terço E sair caminhando Ali eu vou rezando O terço E vão vindo tantas coisas Na minha mente Mas é bom Que eu estou sem celular Sem nada Só com o terço Minha cabeça parece que Em cada Ave Maria Nossa Senhora Vai colocando as coisas Num lugar Tirando a agitação Da mente Tirando a ansiedade A aceleração mental Acalmando E às vezes Nas minhas caminhadas Rezando o terço Vêm ideias de livros De CDs De temas de programa Eu deixo a minha mente Livre O que menos a gente faz Hoje em dia É sempre estímulo É série É celular É isso É aquilo Então a oração do terço É importante sim Se esforce para rezar o terço Por que não? Se esforce para ter o teu momento Parar Ou rezar no carro mesmo Sem as vezes que é difícil Vá para o trabalho Conversando com Deus E volte rezando o terço Pronto Está aí a sugestão Vamos lá então Para a próxima mensagem Via WhatsApp Boa noite Padre Adriano Sou Maria da cidade de Colombo No Paraná Padre não consigo rezar Estou sem vontade de rezar O que fazer? Filha, eu não sei Por que você não está Com vontade de rezar As vezes a pessoa Está sem vontade de rezar Porque ela está em depressão Ou porque ela está triste Eu preciso entender O que está na raiz Da vontade de rezar Mas olha A gente precisa rezar Com vontade Ou sem vontade A oração é vital Sabe? Num tempo de pandemia Num tempo de crise Num tempo no qual Nós estamos vivendo Quase que um surto coletivo De depressão e ansiedade Não rezar é condenar O seu intelecto Sua alma Suas emoções Ao suicídio gradativo É se suicidar gradativamente Gente, a gente precisa rezar No Evangelho de João capítulo 15 No Evangelho de João capítulo 15 Jesus disse Sem mim Nada podeis fazer E nada é nada Você não pode nada sem Deus Você não pode vencer Esse vício Sem Deus Você não vai sair Dessa depressão Sem Deus Você não vai vencer Essa ansiedade Sem Deus Você não vai superar A morte desse filho Dessa filha Desse pai Dessa mãe Desse amigo Desse padre Desse pastor Sem Deus Você não vai superar Esse escândalo Que você descobriu Esse pecado De outra pessoa Que te feriu tanto Sem Deus Você não vai superar Essa gula Que está te fazendo engordar Desequilibradamente Sem Deus Você não vai encontrar Um novo emprego Sem Deus Você não vai ter paz Sem Deus E a maneira De nós provarmos Para a vida Para Deus E para nós mesmos Que nós entendemos Que sem Ele Nada nós podemos fazer É rezamos Gente Se você não pode fazer Nada sem Deus Você tem que falar Com Ele sempre Você precisa dEle Você tem que falar Com Ele Sabe Isso é muito importante A oração é essencial Então se esforce Comece Se você não consegue Rezar tudo de uma vez Comece Por exemplo Com dez Uma dezena do terço Um pai nosso Dez a Maria Amanhã vai para duas dezenas Depois de amanhã Vai para três Comece todos os dias Lendo a liturgia diária A primeira leitura O salmo O evangelho E meditando sobre aquilo E pensando em como colocar Aquilo em prática Comece assistindo aqui O pra ser feliz Toda terça Reprise na sexta Assistindo os programas Da Canção Nova Mas não só recebendo passivamente É bom você ouvir Receber Mas também Responda A palavra de Deus Quando ela é dirigida a nós Ela exige uma resposta Ela exige uma resposta Então é muito bonito Você está ouvindo tudo isso Que eu estou falando Mas na hora da adoração Aqui se você está acompanhando Na terça à noite Que transmite meia hora De adoração ao Santíssimo Você precisa responder Você precisa falar Senhor eu acolho a palavra Eu quero viver Me ajuda nisso Me levanta naquilo Olha só Uma mensagem Que eu recebi aqui Pelo Instagram As mensagens chegando aqui No inbox Do Instagram Boa noite Padre sua benção Sou uma pessoa Que procura viver o evangelho Procuro ir à missa Rezo o terço Rosário Mas não sou crismada Isso pode atrapalhar O batismo no Espírito Santo Não Não vai atrapalhar Não é Adriana Quinta anilha Não vai atrapalhar Querida A sua vida Sua intimidade Com o Espírito Santo É claro Faça Receba o crismo É um sacramento importante É a confirmação Da presença do Espírito Em você Daquilo que você Se comprometeu a viver No batismo É importante Mas é claro Que não atrapalhe O Espírito Santo Gente É o dom que Deus Deu à igreja Não tem Um requisito No sentido assim Olha O Espírito Santo Só vai agir na vida De fulano O Espírito Santo Age na vida De quem ele quer O Espírito Santo Pode agir na vida De um pecador De um bêbado De um drogado É preciso pedir Claro que se a gente Está em estado de graça O Espírito Santo Nos usa Mas ele usa De quem ele quer Em situações extraordinárias Óbvio No ordinário Ele usa dos seus profetas Daqueles que estão No estado de graça Daqueles que lutam Para viver A vontade A bondade A palavra De Deus Não é Mas Você tem que pedir O Espírito Santo Ele é um dom Dom é de graça Deus deu Mas a gente tem que sempre pedir Eu gosto de fazer sempre Aquela oração Já de manhã Espírito Santo O que vamos fazer juntos Hoje Bom dia Espírito Santo O Padre Jonas Sempre nos ensinou muito Aqui na Canção Nova Já acordar pedindo O Espírito Santo Por exemplo Eu venho aqui para o programa Às vezes no carro Vindo para cá Eu estou pedindo Vem Espírito Santo Me dá inspiração Me dá as palavras certas Para tocar Para direcionar Os filhos e filhas Que vão acompanhar Pela TV Enfim Uma filha Mandou aqui uma mensagem Pelo Instagram também Padre boa noite Me chamo Ana No momento Minha família está passando Por um momento difícil Que meus pais Estão desempregados Estou tentando Procurar emprego Para ajudar eles Por isso peço Que reze pela minha família Para que Deus Abra as portas De um emprego Ela parece ser bem jovenzinha Claro filha Vamos rezar Essa Esse é o momento De rezar Mesmo Esse é o momento De você clamar Daqui a poucos minutos Se você acompanha na terça Não ao vivo Agora eu estou falando ao vivo Depois vão ter as reprises Nós vamos ter 30 minutos Diante do Santíssimo É Deus vivo na Eucaristia Não é um pedacinho de palma É Deus Então ajoelha aí Na frente da sua televisão E clama Senhor Providencia o emprego Para os pais Senhor abre a porta Para o emprego Clama a Deus Clama ao Pai No nome de Jesus É uma promessa Eu tenho certeza Que Deus vai agir Claro Depois você Vai se informando Pela internet Mandando currículo Teu pai também Tua mãe Ora é tu labora Orar é agir Mas clama Clama Às vezes gente Só Deus Às vezes não Na grande maioria das vezes Na grande maioria das vezes A gente vai Existem situações Nas quais aliás Só Deus vai poder Intervir Agir Tirar ali Uma água da rocha Fazer um rio correr no deserto Abrir um caminho Onde antes Antes não tinha Ou seja Realizar o que é impossível Gente Eu quero abraçar com carinho Também o seminarista Ricardo Que é lá de Londrina No Paraná O Ricardinho Grande amigo Que está fazendo aniversário Hoje Parabéns Ricardinho Deus abençoe Muito você Tá certo Também todos os aniversariantes De hoje Muitas mensagens Chegando aqui Muitas mensagens mesmo O padre não vai conseguir Responder todas Claro Mas eu rezo Por todos vocês Que mandam mensagens E agora terça-noite Se você está acompanhando Saiba que nós vamos ter Meia hora Para se derramar Na presença de Deus E que Deus está pronto Para ouvir você Persevere Reze com piedade Com confiança Se derrame diante de Deus Ele entende você E Ele pode te ajudar Sempre O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que por intercessão Da Virgem Maria Desça sobre vós Vossas intenções A água que vós apresentais Para que se torne um sacramental Os objetos de cunho devocional Sobre esses currículos Sobre você desempregado Desesperado Te fortalecendo na fé Te enchendo de esperança E permaneça para sempre A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Tudo é possível Ao que crê Creia Deus está contigo Tudo é possível Ao que crê Com Jesus Nós somos Muito mais Não há mar Que não se abra Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem neste momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Por maior que seja O seu problema Ele não é maior Que Deus Por maior que seja O seu dilema Ele é bem menor Que Deus Tudo é possível Ao que crê Que nada É impossível A Deus Por maior que seja O seu problema Ele não é maior Que Deus Por maior que seja O seu dilema Ele é bem menor Ele é bem menor Que Deus Por maior que Deus Por maior que seja Nós somos muito mais Não há mar que não se abra Não há mal que não se afogue Tudo é possível Ao que crê Nós te adoramos Senhor Sabemos que tudo é possível Eu ao que crê Tudo Uma vez mais Senhor Na tua presença Eu leio essa palavra Que é promessa tua João capítulo 14 Versículo do 12 até o 14 Em verdade Em verdade Eu vos digo Quem crê em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que estas Pois eu vou Pois eu vou para o Pai Daquele que prometeu Isso aqui Ele prometeu O que pedir Diz ao Pai Meu nome É claro A gente precisa clamar Pedir Tendo consciência De que nem tudo Vai acontecer Talvez daquela forma Porque Deus vê O que é melhor Mas em qualquer situação A gente tem que rezar Porque a oração Ainda que aquilo que você pede Não seja o melhor Deus vai usar O seu ato de pedir Para agir na área Que você e sua família Mais precisam Quantas pessoas agora Senhor Desesperadas Diante dessa TV Desse celular Desse rádio Quantas pessoas Desesperadas Senhor Quantas pessoas Sem saída Sem solução Eu sinto que Jesus Está tocando agora Nesse momento Pessoas que estavam Desesperadas Com a sua situação Pessoal Pessoas desesperadas Por causa da situação Financeira Do desemprego Como aquela jovenzinha Que eu li Que é mensagem Pessoas desesperadas Porque já tentaram Superar um vício Um mau comportamento E não conseguem Não conseguiram Pessoas desesperadas Porque descobriram Uma traição Do esposo Da esposa Do irmão De um amigo Pessoas desesperadas Por causa da crise financeira Porque tem um familiar Com coronavírus Ou porque você Foi infectado Ou porque você Perdeu alguém Um pai Que você perdeu Filho Um desespero Uma tristeza No teu coração O Senhor O Senhor está alcançando Você que estava Nesse desespero Agora E libertando Você dessa tristeza Desse desânimo Dessa angústia O Senhor ainda O Senhor está Te fazendo Uma promessa Hoje Creia em mim Que você ainda Verá Dias melhores Creia em mim Que você ainda Verá Dias felizes Dias melhores Eu O teu Deus Te farei feliz Eu O teu Deus Te farei sorrir De novo Te diz o Senhor Não deixa a peteca cair Não desanima Não entrega os pontos Por mais Que pareça Que você já perdeu Essa guerra Não entrega os pontos Porque quanto mais Você entregar Pior fica a sua situação Luta Luta com o Senhor Luta com a fé No Senhor Luta Deus está contigo Deus está contigo Ele é fiel Ele está contigo O Senhor está libertando Uma pessoa Que você estava sentindo Um desânimo Tão grande Que você não estava Querendo mais sair da cama Você custou A sair da cama Hoje Por causa do desânimo Por causa da situação Que você viveu Que você enfrentou O Senhor está visitando Você agora Está libertando você Desse desânimo Pessoas que já tinham Se decidido Pelo suicídio É isso que o Senhor Me coloca Você já tinha decidido Acabar a sua vida Por causa dessa dor Que você está sentindo Essa angústia Mas Jesus está mudando O teu coração agora Jesus está mudando você Ele está te dizendo Não acabou Ainda não é game over Não acabou Eu tenho dias melhores Para você Continua lutando Essa tempestade Vai passar O Senhor mudou A sua ideia De suicídio Ele tirou Essa ideia De suicídio Da sua cabeça É você mesmo Ele tirou Porque não é isso Que ele quer Não é isso Que você quer também Não é O Senhor também Está libertando Pessoas que estavam Sentindo um cansaço Um cansaço Tão grande Tão grande Que você estava Se estindo prostrada Prostrado O Senhor O Senhor está libertando Você agora O Senhor está curando Você agora O Senhor também está Consolando pessoas Nesse momento Que viveram Grandes perdas Que perderam Filhos Amigos O amor de Deus Agora vai Chega até você Consola você Envolve você Abraça você O Senhor também Está fazendo Um desafio Para você Que está diante De uma situação Que humanamente Não há o que fazer O Senhor está Te desafiando A contar com Ele A invocar O nome dEle A clamar Por Ele Que Ele vai Te sustentar No meio Dessa prova Você que se sente Na fornalha De fogo ardente O quarto homem O Senhor está com você As chamas Não vão te consumir Eu desafio você E o Senhor também A passar por essas chamas Invocando o nome dEle A passar por essas chamas Pedindo o que você Precisa ao Pai No nome de Jesus Porque o Senhor Vai te tirar Dessa fornalha O Senhor vai te tirar Dessa fornalha Muitas pessoas também Que quando eu ia falando Sobre a oração Sobretudo nesse tempo Foram sendo inspiradas Durante a minha pregação A minha discorrência Do assunto E agora nessa adoração Está O Espírito Santo Está confirmando Isso dentro de você Porque Ele mesmo Foi suscitando Durante o momento Que eu falava Práticas de oração Para você fazer Iniciativas de oração Coisas que você Precisa fazer Incorporar na sua rotina Práticas de oração Texto, estudo bíblico Diário espiritual da Bíblia Adoração Acolhe as sugestões Do Espírito Santo Porque é Ele que colocou Essa inspiração Dentro de você Para que você viva Você vai colher Frutos maravilhosos O Senhor O Senhor alcança O coração de pessoas Que se sentem indignas De estarem na presença De Deus Você não consegue nem olhar Para o Santíssimo Sacramento Você não consegue Contemplar Jesus Aqui no altar Porque você se sente Indigno E o Senhor Vem tocando profundamente No seu coração Dizendo que O teu pecado Não é maior Do que a misericórdia E o amor de Deus Acolha o perdão De Deus Nesta hora Você que tem se Autoacusado Você que se sente Vencido até mesmo Pelas suas fraquezas Sobretudo Nesse tempo De quaresma Onde o Senhor Quer nos fortalecer E por isso Nós precisamos Estar em constante Oração E você tem passado Por tantas provas E ao se ver Caindo Você está tomado De um profundo Desânimo Mas o Senhor Dá uma ordem A você Levanta-te Assim como Ele disse ao paralítico Levanta-te E anda Anda Levanta-te Eu peço mesmo Senhor Que nesta hora O Senhor Venha visitando Pessoas que estão Vencidas Pelas suas fraquezas Senhor Que a tua força Alcance Essas pessoas Que o Senhor Venha levantando Estes filhos Tão amados Tão queridos Por ti Senhor Que o Senhor Venha dando Novo ânimo Que o Senhor Que o Senhor Resgate A esperança Nos corações Senhor Eu quero te pedir Esta graça E quero colocar No teu coração Tantas pessoas Que hoje Precisam do teu Consolo Senhor Pessoas que entraram Em contato Comigo Dizendo que perderam Entes queridos E que se veem Numa profunda tristeza Senhor Vim de ser Consolo A essas pessoas Amigos Mas também A pessoas Que eu nem conheço E que contam Nesta hora Com as minhas orações Eu quero me unir A cada um Desses irmãos Senhor Que me pediram Orações Que esperam Senhor A tua intervenção A tua ação Senhor Em tantas situações Vim de Senhor Jesus E saiba você Meu irmão Saiba você Minha irmã Que estar na presença Do Senhor É um privilégio O Padre Tanto nos incentivou Tanto nos Animou A estar na presença Do Senhor Nesses 30 minutos De adoração Saiba que é um privilégio Estar na presença Do Senhor O Senhor Que como dizia Santo Agostinho Tem sede Da nossa alma E a oração É este encontro Da nossa sede De alma Com a sede Que Deus tem Da nossa alma Permita que o Senhor Venha te alcançando Nesta hora Permita que o Senhor Venha tomando O seu coração Nesta hora Com a sua presença Senhor Eu peço mais uma vez Como a Gil Bem rezava E eu também Consola Aqueles que hoje Choram a morte De um ente querido Senhor Nas últimas 24 horas Quase duas mil pessoas Morreram por Covid-19 No Brasil Só em São Paulo Nas últimas 24 horas 517 óbitos Não é brincadeira É uma situação séria Uma situação humana Que a humanidade já passou Isso não significa Que o Senhor Não está conosco Significa que nós Como humanidade Estamos vivendo Um momento difícil E o Senhor está conosco Dentro da fornalha Para nos ajudar Atravessar as chamas Sem sermos consumidos Por elas Rezo por tantos Filhos que perderam pais Irmãos que perderam irmãos Pais que perderam filhos Rezo pelo meu tio João Querido tio João Que perdeu Seu filho Meu primo André Que morreu na segunda passada Com 35 anos Se não me engano 36 Com Covid-19 Depois de 21 dias Senhor entubado Rezo por esse consolo Para mim Para minha família E para tantas famílias Eu vivi Eu vivo isso Eu sei o que esses filhos passam Sei como é difícil Senhor Mas ao mesmo tempo Meus olhos estão voltados em Ti A Ti Fixados em Ti E eu sei que mesmo quando Acontece uma morte Eu creio na vida eterna Eu creio no céu Eu creio na ressurreição Eu creio no Senhor Eu creio naquilo que a Bíblia ensina Somos feitos para a eternidade O Senhor ressuscitou Nós vamos ressuscitar também Vamos morar contigo Nossa felicidade não está só aqui nessa terra Nós podemos esperar o céu Se nós adormecermos Morrermos contigo Nós podemos esperar o céu E me vem ao coração De partilhar com você De ler para você Filho amado Filha querida O salmo que eu partilhei Durante o programa Que na semana passada No Sorrindo para a Vida Eu fiz uma série sobre ele Que é um salmo específico Para enfrentarmos Que nos ajuda a enfrentar A lidar com os momentos de crise Com os momentos de tempestade Que é o salmo 46 Deus protege a cidade Deus é para nós Refúgio e fortaleza Um socorro bem presente Na hora da tribulação Na hora da angústia Por isso não temos medo Se a terra treme Se os montes desmoronam No fundo do mar Que se agitem Espumando as suas águas Tremam os montes Pelo seu furor Um rio com seus canais Alegra a cidade de Deus A santa morada do Altíssimo Nela Deus está Não pode vacilar Deus vai socorrê-la Antes que amanheça As nações se amotinaram Os reinos se abalaram Ele trovejou A terra se dissolve O Senhor dos Exércitos Está conosco O nosso refúgio É o Deus de Jacó Vim de verde As obras do Senhor Ele fez prodígio Sob a terra Acabará com as guerras Nos confins da terra Quebrará os arcos Partirá as lanças Queimará no fogo Os carros de guerra Aqui é taivos Parai E sabei Que eu sou Deus Excelso entre as nações Excelso Sob a terra O Senhor dos Exércitos Está conosco O nosso refúgio É o Deus de Jacó Olha só Quantas coisas Esse salmo nos ensina Deus é refúgio e fortaleza É um socorro bem presente Na hora da angústia Da tribulação A gente não tem medo Ainda que os montes Desmoronem As águas Se agitem E espumem Tremam os montes E caiam no mar A gente não vai ter medo Porque o Senhor Está no meio da cidade Ou seja O Senhor está conosco E no versículo 11 Deus diz Parai Aquietai-vos Tranquilizai-vos Sabei que eu sou Deus Estou acima das nações Acima da terra Reze com esse salmo depois Que é o salmo 46 Antes de dormir hoje Novamente Você vai ler esse salmo Você vai rezar com esse salmo E depois você pode ir lá Na playlist que eu falei Para ouvir essa partilha Mas você pode repetir Aí na sua casa já Repita depois do padre A Ju vai repetir depois do padre E você vai repetindo Aí eu vou ficando em pé E a Ju vai repetir Depois de mim E você vai repetir Junto com a Ju Deus é o meu refúgio Deus é o meu refúgio Deus é a minha fortaleza Deus é a minha fortaleza Deus é um socorro Bem presente Deus é um socorro Bem presente Na hora da angústia Na hora da angústia Na hora da tribulação Na hora da tribulação Deus é o meu socorro Deus é o meu socorro Neste momento Neste momento Eu não temerei Eu não temerei Porque Deus está comigo Porque Deus está comigo E tudo o que eu pedir a Ele E tudo o que eu pedir a Ele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se for para o meu bem Se for para o meu bem Ele irá realizar Ele irá realizar Eu me tranquilizo Eu me tranquilizo Eu descanso Eu descanso Em Deus Em Deus Porque eu reconheço Porque eu reconheço Que Ele é Deus Que Ele é Deus Que a minha vida está nas Suas mãos Que a minha vida está nas Tuas mãos E eu escolho não ter medo Eu escolho não ter medo Eu escolho confiar no Senhor Eu escolho confiar no Senhor Eu escolho olhar somente ao Senhor Eu escolho olhar somente ao Senhor Eu escolho permanecer em Deus Eu escolho permanecer em Deus E agora eu quero Deixar um espaço Eu sei que isso não é comum A gente está acostumado a sempre estar falando Mas eu vou pedir a Ju Que com a maestria que lhe é própria Ela faça Uma sequência de acordes Como ela já está fazendo Bonita E eu vou deixar aqui Dois minutos Sem Eu não vou rezar Nem a Ju Você só vai ouvir Os acordes O Alexandre vai dar um ganho Para que você ouça bem Os acordes Os técnicos E você vai pedir agora Ao Pai No nome de Jesus O que você precisa Mas eu quero desafiar Deus está te ouvindo Ele está te ouvindo Ele está te ouvindo E Ele vai agir No que você rezar Reze agora Sem medo Reze agora Sem vergonha Reze agora Com coragem Com decisão Nesse tempo É você e o Senhor Agora É você e o Senhor Peça sem medo Com ousadia Ele está te ouvindo Não tenha vergonha De chorar Na presença De clamar De gritar Ele te ouve Não tenha vergonha acolhe Pai em nome de Jesus a oração dos teus filhos escuta, age Pai em nome de Jesus no que eles estão pedindo realiza os milagres os impossíveis, conforta dê força para carregar a cruz também porque as vezes o milagre é ter força para carregar a cruz até o fim escuta Pai, em nome de Jesus abre o mar, faz o rio correr na terra seca, realiza o impossível acolhe esse pedido, esse clamor esse choro, pessoas que não estão conseguindo nem falar, nem clamar mas só choram, acolhe Senhor cada lágrima como clamor diante de ti faz Pai, em nome de Jesus a tua obra, graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se dêem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor Senhor Jesus Cristo que neste admirável Sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém e com essa bênção o Senhor cela em você e no que você clamou Ele ouviu tudo o que Ele realizou nesse momento de graça é uma é que ele Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma